Flávio Dino é o novo ministro do STF. Ele foi sabatinado pelo Senado Federal, defendeu de que não há uma ditadura do judiciário no Brasil e também se posicionou com relação aos atos de 8 de janeiro. E eu pergunto a você, você gostou dessa nova nomeação para ministro do STF? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de me seguir.